Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha onde eu tô aqui, no Morumbi, no clássico majestoso, que na verdade de majestoso não teve nada, né? Um jogo muito pobre tecnicamente entre Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians. Vitória do Tricolor, que foi quem tentou jogar, que foi quem ficou com a bola, que foi quem teve mais posse e consequentemente criou mais chances de gol. Duas bolas na trave, uma com o Reinaldo, depois com o Vitor Bueno, meio sem querer, mas ainda assim mostrando que o time tava no ataque. E o Corinthians, impressionante. O Corinthians teve uma atuação pavorosa. Poucas vezes eu vi o Corinthians jogar tão mal e olha que eu tenho sido um dos críticos das atuações do Corinthians. Ou seja, hoje aqui se superou. Porque a gente tá jogando um clássico, né? E o técnico Fábio Carilli sempre teve esse diferencial, tanto em mata-mata, quanto em jogos contra os principais rivais. Ele sempre conseguiu mobilizar suas equipes e a gente sempre via posturas diferentes ou diferenciadas das equipes do Corinthians, mesmo quando a fase não era boa, mesmo quando alguns jogadores não estavam jogando tudo isso. Em clássico eles cresciam. E a gente via o Corinthians, pelo menos, se agigantar contra os principais rivais. Isso não tem acontecido. Ou pelo menos não aconteceu isso hoje. Mesmo com essa fase ruim dos últimos jogos, aí como eu já tinha dito, né? Contra o Grêmio fez um bom jogo, mas um jogo extremamente defensivo. Contra a Chapecoense venceu o jogo muito mal. Contra o Atlético Paranaense encontrou dois gols na bola parada e não fosse isso. A situação teria sido muito complicada. É estranho o que acontece com o Corinthians. O Corinthians não tá jogando. O Wagner Love joga de meia, de lateral, de volante, de apoiador. Menos de centroavante. O Mauro Bocelli, que jogou como centroavante, ficou 19 segundos com a bola no pé. Em 90 minutos, ou 90 e pouco, se a gente contar os acréscimos, ele ficou 19 minutos com a bola nos pés. É inacreditável, né? Mas é um pouco explicável. Pelo que acontece em campo, pelo que a gente tem visto, a bola realmente não chega. O Cleisson tá numa fase individual terrível e ele não faz nenhuma substituição pra mudar isso. O técnico Fábio Carilli não aposta no Janderson ou algum outro jogador de beirada. O meio de campo muito lento, não consegue ficar com a bola. É suplantado por seus rivais e adversários. Ainda mais uma equipe que costuma ficar com a bola, que são os times do Fernando Diniz. Muito mal. E mesmo a defesa, viu? Mesmo a defesa que contra o Grêmio, por exemplo, foi elogiável, hoje aqui, ela em vários momentos foi vulnerável. Inclusive cometendo o pênalti do Manuel, que aconteceu no Vitor Bueno. Ele mesmo confessou que cometeu a penalidade. Tem um lance polêmico que é na origem da jogada. Porque o Lisieiro chega fazendo a falta no Danilo Avelar. Uma falta interpretativa, né? Porque ele chega disputando a bola e pelo critério que o Klaus estava utilizando, ele realmente não estava marcando esse tipo de contato. Ele opta por não marcar a infração e na sequência acontece o pênalti. O VAR poderia interferir? Poderia. Por que eu digo poderia e não deveria? Porque quando não se trata de um erro claro e óbvio, ele se torna um erro interpretativo, o VAR decide manter a decisão de campo. Ainda mais quando a gente está tratando de um árbitro FIFA, Rafael Klaus, de renome internacional, que tem essa representatividade, né? Quando ele decide dentro de campo, o VAR costuma respeitar, de novo, não sendo um erro claro e óbvio. Com uma bola batendo o braço, o cara deu um soco no outro, aquela coisa toda. Aí o VAR tem que entrar. Como não foi, foi um lance subjetivo em que o Klaus viu e mandou seguir, o VAR decidiu por não interferir. E aí na sequência acontece o pênalti e foi bem marcado, como eu já disse. O próprio Manuel confessou que houve a penalidade. E o Reinaldo, né? Destaque em clássico sempre, né? Já tinha sido assim ano passado. Marcando dois gols naquele 3x1. E hoje ele marcou de pênalti, bateu bem ao seu estilo. O Cássio até foi na bola, mas não conseguiu pegar. O que ficou desse jogo foi que o Fernando Diniz segue invicto, quatro jogos, né? Com duas vitórias e dois empates. Aos poucos a gente vai vendo um pouco da cara dele, né? Dos jogadores trocando mais passes, ficando mais com a bola. Ainda falta uma verticalidade, ainda falta uma precisão lá na frente. O Alexandre Pato, por exemplo, fez um jogo muito ruim. Nas poucas vezes que ele teve com a bola, ele acabou se atrapalhando, ele errou. Mas também faltou aproximação com ele ali. É porque o São Paulo tem um estilo de jogo em que a bola circula muito a área, mas não penetra muito. Também pelo sistema defensivo do Corinthians. Sempre um pouco mais difícil de você fazer isso com a defesa corintiana. E do outro lado, o técnico Fábio Carilli extremamente pressionado. Dizendo que pediu jogadores agora, ele está dizendo isso, né? Que não vieram. Dizendo que alguns jogadores vivem uma fase ruim. Não sabendo qual a perspectiva dessa equipe. Dizendo que não merece se classificar para a Libertadores. Vejam só, ele disse que com o que o time está jogando, não merece estar no G4. E o time hoje está no G4. Mas a perspectiva realmente é muito negativa. Então, eu não sei até que ponto a direção do Corinthians vai conseguir segurar. Eu não estou dizendo que ele tem que se mandar embora, viu gente? Estou dizendo que ele mesmo, com a sua sinceridade, está chegando ao ponto de dizer que pouco vai conseguir alterar do que está acontecendo. E o que está acontecendo é um time jogando muito ruim, não tendo desempenho, consequentemente não tendo resultados e caindo na tabela. E aí o Corinthians, sem disputar a Libertadores do ano que vem, muda todo o planejamento. Ele mesmo está dizendo que a sua permanência não está garantida. Então, quando o treinador chega a esse ponto de ir para a entrevista e falar esse tipo de coisa, a gente sabe como as coisas funcionam. O Corinthians não costuma mudar tanto de técnico. Nos últimos anos não foi assim. Inclusive o André Sanches tem uma marca de manter treinadores. A gente falou com o Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol, e ele falou que não é assim. O futebol não se faz da noite para o dia. Eu entendo tudo isso e até concordo. O problema é a pressão externa que passa a se tornar muito forte, por vezes insustentável. E quando o treinador chega na entrevista e diz que não consegue mais tirar nada dessa equipe. Aí eu entendo como algo necessário. Não sei nem se eu faria. Porque o Carilli é vitorioso. Ele tem condições de conseguir melhorar essa equipe. Pelo menos eu acho. Mas eu realmente não sei se isso vai acontecer. É o que a gente está, pelo menos, observando. E se hoje o Corinthians está no G4, o que está jogando não é para estar ali. E se começar a cair na tabela, não apenas o desempenho, mas os resultados serão fortemente criticados. Comente aí o que vocês acharam. Vamos juntos. Te inscreve no canal e até a próxima. Tchau!